Música Promoção Semana das Mães e Festa do Município na Aromas Perfumaria e Cosméticos. Toda loja, qualquer produto com 10% de desconto à vista. E é claro, você está precisando de novidades na linha de maquiagem? Ah, então o melhor endereço é Aromas Perfumaria e Cosméticos. É, e Aromas Perfumaria e Cosméticos está oferecendo essa maquiagem aí em 3D, craquelada, que dá um efeito todo diferente pra você brilhar. Essa outra é pra você carregar na bolsa um tamanho bem legal. E essas duas aí? Mais parecem carteiras do que maquiagem. E as cores, lindas. E o perfume dessa maquiagem? Uma delícia! Essa aí é pra você carregar na bolsa sem problema algum, né? E esse kit sabonete? Sabonete prensado eu tenho certeza que a sua mãe vai amar. Já vem inclusive com as abelhinhas como detalhes. Lindo, né? Um ótimo presente para o dia das mães, ela vai amar. E tem várias opções de tamanhos. E o cheiro? Simplesmente fantástico, delicioso. Assim como as novidades em perfumes importado, lançamentos feminino, da mulher gato, minha amiga. Você vai arrasar e vai seduzir. E tem também o Lápidos, tanto feminino quanto masculino. O melhor de tudo isso são os preços especiais pra você. Aromas Perfumaria e Cosméticos, sempre com muitas novidades pra você.